Os policiais apreenderam 24 quilos de cocaína, que se fosse comercializada, renderia aos criminosos aproximadamente um milhão de reais. Pela embalagem, foi possível determinar que parte da droga tem origem peruana. Nós iremos verificar agora se no passado foi apreendido algum tijolo de cocaína nessas características, com essa logomarca, e tentar, a partir daí, determinar de onde ela vem e também auxiliar a polícia para que a gente faça novas apreensões. O carro com placas de torres no litoral norte foi abordado pela polícia civil enquanto entrava em um estacionamento no centro histórico da capital. O condutor foi preso em flagrante. Ele já tem passagens por porte legal de arma de fogo e agora vai responder também por tráfico de drogas. Há cerca de duas semanas, a polícia civil recebeu informações sobre a existência de uma rota de transporte de cocaína da fronteira do Paraná até o Rio Grande do Sul. Uma facção criminosa, que atua em São Paulo, estaria abastecendo os pontos de venda de uma quadrilha que opera na região metropolitana de Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma, a investigação vai continuar. Nós vamos tentar identificar a origem e para quem era principalmente o destinatário dessa quantidade de cocaína que foi localizada pela polícia. O homem que foi detido é morador de Carazinho e tem 36 anos. A polícia acredita que a utilização de carros antigos no transporte de entorpecentes seja uma nova estratégia dos criminosos. No sentido de não chamar a atenção das autoridades, uma vez que veículos dessa natureza usualmente não eram até então empregados para o transporte de drogas em tamanha quantidade.